Seis homens que são diagnosticados com câncer de próstata, seis perdem a vida, né? É uma informação importante que a gente precisa trazer aqui. Você sabia que o inchaço da próstata é a maior causa da impotência sexual? Você sabia? Você tá sentindo dor ao urinar, tá perdendo a noite de sono, perdeu qualidade de vida. Você sabia que médicos em redor do mundo inteiro afirmam que o ativo do Prostagold é o melhor amigo do homem? Aí por quê? Porque ele age no desinchaço da próstata. Desinchaço a próstata, você começa a ter mais qualidade de vida, menos dor ao urinar, o jato urinário volta à normalidade, você vai dormir à noite, não vai levantar de noite várias vezes pra ir ao banheiro. Então, ó, procura o Prostagold agora, liga agora 0800-591-0461, ligou agora, já recebe amanhã em casa. Mas Erli, entrega no sábado? Me disseram que entrega. Então, se me disseram, entrega. Liga hoje, já recebe amanhã. Erli, o pagamento, Erli! O pagamento, quando você ligar... Você diz, ó, já quero receber amanhã. Aí vão perguntar, e o pagamento, senhor? Aí você diz, eu quero empurrar. Quero empurrar o pagamento pro final de dezembro. Paga no final do ano aí. E empurra o pagamento no final do ano. E se você ligar agora 0800-591-0461, você vai levar... La Maca Peruana. Esse afrodisíaco natural tá mudando a vida de muita gente. Esse aqui é natural. Eu quero ver você, ó, novo de novo. É a próstata restabelecida, dormindo de noite, com a Maca Peruana também, ó. Ó, eu quero ver você zeradinho, zeradinho, igual o vovôzinho aqui, ó. Ó, é desse jeito. Liga agora 0800-591-0461. Falei do Próstata Golda. Esse aqui eu ia mandar pra quem? Meu Deus, que eu esqueci. Segura, Julinho. Segura aqui. Eita, praguinha. Vai. Eita, ia pegando na cabeça. Fala-me, Jesus. Deixa eu ir aqui rapidinho.